Lá fora a chuva Já cai um sol dentro do peito dói Ilhado nesse mundo tudo faz lembrar você Minha cama é tão vazia sem você Aqui sem calor Eu sinto frio agora Eu sinto frio amor Quando ouço a xadê penso em você Quando penso em você eu tomo um banho de rio E água no meu corpo, o corpo e a água Eu sinto frio agora Eu sinto frio amor Então vem, me dá o seu carinho Então vem, me abraça Sem você eu me sinto sozinho Vem correndo eu vou te esperando pra gente se amar Eu tô louco, 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 louco Doido pra te ver Eu tô louco, 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 louco Minha loucura é você Eu tô louco, 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 louco Doido pra te ver Eu tô louco, 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 louco Minha loucura é você Eu tô louco, 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 louco